Música Ó Deus de Israel, amado Senhor, aqui estamos nós e temos todos os motivos para agradecer Porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de chegar até a sua presença e viver teus milagres Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas Jesus, tudo que nós falamos e pensamos, que nós fizemos Que tenha entristecido o teu Espírito Santo nos perdoa Passa do teu sangue sobre nós Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração Pensamentos, sentimentos Senhor, nos lava com teu sangue Nos purifica com teu sangue Dê misericórdia de nós E nos ajuda a te encontrar Ó meu Deus, e te ouvir E entender E crescer E avançar E então deslanchar Ó meu Deus, em vitória Caminhar sempre em vitória Isso é uma coisa que eu peço Que o Senhor nos ajude a andar em vitória Andar em vitória é muito difícil Porque tem tantas coisas Que cruzam o nosso caminho Que tem a capacidade, o poder De nos desviar, desfocar Perder a direção e consequentemente fracassar Terminar bem é um desafio E nós estamos decididos A continuar nesta direção Porque andar em vitória, meu Deus É o nosso objetivo Nós queremos andar em vitória aqui E andar em ruas de ouro E viver a eternidade Nós cremos na eternidade E nós queremos isso Nós pedimos que nos ajude Nos ajude Através do entendimento E desse crescimento Que os nossos olhos Não fiquem fechados Que as escamas caiam Que o argueiro seja tirado Que a nossa mente, meu Deus Seja renovada E a gente precisa de renovação diária Nos cobre com teu sangue Passa do teu sangue Do alto da cabeça A planta dos nossos pés Eu repreendo toda a obra armada Preparada Arquitetada Planejada Organizada Contra nós Eu desfaço toda a obra Do inferno Contra nós Setas Invejas Olho gordo Maldade Praguejamento Rituais malignos Obras do inferno Contra nós Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo Todas as arquitetações Malignas No mundo espiritual Contra nós Eu repreendo Em nome de Jesus Passa do teu sangue Sobre a igreja Sobre o nosso povo Sobre o ministério Mudança de vida Assuma o controle Do nosso trabalho E nos dê Nesse terceiro domingo Para a restauração Dos sonhos Grandes realizações Realiza Poderosamente Na vida do teu povo Responda Honra a fé Ó meu Deus Se mostra forte Na vida de cada um E que quando nós Saímos daqui Senhor Todos possam Estar glorificando Ainda mais O teu nome E a cada dia Exaltar ainda mais O teu nome Pelos teus feitos Obrigada pela vida Pela salvação Pelo nome escrito No livro da vida Pelas oportunidades Por essa maravilhosa Oportunidade Principalmente Pela salvação Que é a coisa Mais importante Da nossa vida Obrigada por tudo Meu Deus Assuma o controle Da reunião E nos dê graça Unção Inspiração Virtude Poder Seja conosco Nós te amamos muito Amém 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 Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? Diga eu bebo Do espírito Da palavra profética Para 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Vamos abrir em Josué 3 E vamos ler Josué 3 Nós vamos ler Os 17 versículos Porque cada um Complementa o outro Então vamos lá Josué 3 De manhã Bem cedo Josué e todos Os israelitas Partiram de Sitim E foram para o Jordão Onde acamparam Antes de atravessar o rio Três dias Três dias Depois Os oficiais Percorreram O acampamento E deram esta ordem Ao povo Quando virem A arca Da aliança Do senhor O seu deus Os sacerdotes Levitas Carregando a arca Saiam das suas posições E sigam-na Mas mantenham A distância De cerca De novecentos metros Entre vocês E a arca Não se aproximem Desse modo Saberão Que caminho Seguia Pois vocês Nunca Passaram Por lá Vou parar Só um pouquinho Aqui Aqui era o começo Aqui agora Eles já estavam Para entrar na terra Então já era A realização De um sonho De muito tempo Eles já estavam Sendo preparados E é interessante Que três dias Isso foi Anunciado Eles percorreram O acampamento Dizendo Preparem Porque nós vamos Viver nosso sonho Nós vamos Atravessar o Jordão E quando Atravessarmos Nós vamos estar Na nossa terra Esse é o terceiro Domingo Em que nós Estamos nesta fé De restauração De sonhos Porque As As decepções Os problemas Da vida Na vida De muitos Tem tido Poder De matar Seus sonhos E Alguns vão Ficando No deserto Vão se entregando Porque Ao invés De permanecerem Focados Na terra Se distraem Com tantas Coisas Porque nessa Nossa caminhada Para a terra Para a nossa Terra prometida Para a realização Dos nossos sonhos Nós vamos Encontrar Muitas situações Com poder De nos distrair E você Precisa Fazer O que a Bíblia O que a Palavra de Deus Orientou O próprio Josué E não só Ele Como outros Aconteça o que For Não olhe Para a direita Não olhe Para a esquerda Não olhe Para trás Não se desfoque Como diz a Bíblia Mantenha o seu olhar Siga sempre Em frente E mantenha o seu olhar No que está Diante de você Por que que o Paulo Conseguiu ter sucesso Porque ele disse Uma coisa Eu faço Isso é uma regra Na minha vida Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam Eu avanço Para as que estão Adiante de mim É isso que eu faço Qual o seu segredo Paulo Talvez se alguém Chegasse hoje Se fosse no tempo Do Paulo Chegasse para ele Paulo Qual o seu segredo Ele vai falar Vou te dar um deles Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam Eu avanço Para as que estão Adiante de mim É Como é que você faz isso Eu não fico Focado Em coisas Que não tem Relevância Ah, mas e quando Te ferem Te machucam Eu deixo Aí quando você Está chateado Com os problemas Eu permaneço Focado Mas como é que você Faz isso Prossigo para o alvo Ah, mas Sim, eu tenho um alvo E toda vez Que as minhas emoções Querem me puxar Para a direção errada Ou o que aconteceu ontem Quer me puxar Para lá Eu resisto Eu sou mais forte Que isso Eu decidi que eu vou Continuar Olhando Prosseguindo Para o meu alvo Eu tenho um alvo Ele tinha um alvo Ele tinha um alvo O sonho dele O objetivo dele Era expandir O evangelho Levar o evangelho Ele queria Ter sucesso E ele teve A igreja Não deixou De crescer Nos dias de Paulo Porque Tinha perseguição Problemas Escuta isso Você vê que Os heróis da fé Estão na galeria Dos heróis da fé Porque eles Venceram coisas Que muitos Não venceram Esses Estavam prestes A atravessar O Jordão Porque Eles Venceram Desafios Que muitos Que saíram Com eles Não venceram E por que Que muitos Foram ficando No deserto Porque Cada problema Que surgia Tirava Atenção Roubava Atenção Cada dificuldade Roubava Atenção E aí Ao invés De eles Permanecerem Alimentando Sonho Nutrindo Nós vamos Para a terra Nós vamos Focar na nossa terra Nós fomos Escravos Muito tempo E agora Chega De escravidão Nós já estamos Estamos livres E nós estamos Caminhando Para a terra Então nós não vamos Nos distrair com isso Porque Nós vamos viver O nosso sonho Nosso foco É o nosso sonho Que é a nossa terra A nossa terra A terra que nós Vamos possuir Que Deus nos prometeu Alguns Não pensavam assim Alguns Não alguns Muitos Muitos Cada problema Às vezes Aquele pequenininho Aquela coisa assim Tão insignificante Era capaz De De destruir De devastar Com muitos Porque muitos Se revoltavam Falavam as neiras Por causa de uma coisa Pequenininha Sendo que eles tinham Diante deles Uma coisa Muito grande E é isso Que cada pessoa Tem que entender Você Talvez Desfoca Com coisas Tão pequenas Quando você tem Coisa tão grande Diante de você Você tem que mudar Essa sua linha De pensamento Se isso acontece Você não pode Aceitar viver assim Você tem que Trabalhar isso Dentro de você Eu vou viver Focado no meu sonho E quando esse sonho For atingido Realizado Eu já vou colocar Outro no lugar E vou estar focado Porque isso vai me motivar Isso vai me manter Ocupado com a coisa Certa Porque nós Precisamos Nos ocupar Com a coisa Certa É isso Que faz a diferença Na vida De uma pessoa O derrotado E o vencedor O vencedor Está ocupado Com a coisa Certa O derrotado Ele está Preso E se ocupando Com a coisa Errada Tem um monte De gente Que está Perecendo Porque A A Atenção Dele Está na coisa Errada Ele está lutando Uma coisa Que eu bato Sempre A guerra Errada Ele está Ocupado Com a coisa Errada Com aquilo Que não vai ajudá-lo A chegar a lugar nenhum A lugar nenhum Que foi o que aconteceu Com muitos Ao invés De eles estarem É Focados Ocupados Envolvidos Com o sonho De viver Aquela realização De entrar na terra De ter a terra De ter a terra deles O país deles O mundo Que Deus estava preparando Só para eles Eles se envolviam Com cada situaçãozinha Insignificante Irrelevante E que por mais Por mais difícil Que seja Você não deve Se prender Aquilo Porque se você Gastar tempo Com aquilo lá Aquilo Pode Não só Te roubar Muita coisa Como roubar Sua vida Como muitos Têm sido roubados Não é falta De promessa De direção É falta De manter A direção De permanecer Na direção E aí Então foi anunciado Três dias Ó Prepara E vocês Mantenham O olhar Na arca Que representava Deus Porque vocês Não podem perder Errar o caminho Porque vocês Não conhecem Esse caminho É um caminho Novo Vocês nunca Passaram por lá É a primeira vez Que vocês vão passar E a palavra Profética Para nós É de coisas Novas É de passar Por lugares Que nós Ainda não Passamos É de viver Coisas Que nós Ainda não Vivemos Mas para isso Eu preciso Manter o meu Olhar Na arca Para eu não Errar o caminho Se eu tirar O meu olhar De Deus Eu vou começar A errar o caminho Porque eu não Passei por ele Quem vai me levar É Deus Eu preciso Manter meus olhos No Senhor Porque eu ainda Não passei Por esse caminho E se eu tirar O meu olhar De Deus Eu vou errar o caminho Eu não passei Por lá É coisa nova Que ele tem Para mim Por isso Eu tenho que Continuar Olhando Para ele Tem dificuldades Tem problemas Tem adversidades Mas eu mantenho O meu olhar No que está Como dizem Provérbios No que está Diante de mim Porque eu ainda Não passei Por esse caminho Aqui ó Pois vocês Nunca passaram Por lá E o que Nós recebemos De Deus Para esse ano Foi de viver Coisas que nós Ainda não vivemos Viver coisas novas Passar por caminhos Que nós ainda Não passamos E isso Não tem como Acontecer Na vida De uma pessoa Que tira o olhar Da arca Que tira o olhar De Deus O meu olhar Precisa Continuar Na arca Porque se eu Continuar olhando Para onde ela está Está indo para cá Então é para cá O senhor está me conduzindo Através da palavra Para cá É para cá Está me conduzindo Vira aqui É para cá Faça assim Faça assim A palavra Vai me conduzindo Quando você É conduzido Pela palavra Significa que você Não está tirando O olhar da arca E aí Você começa a passar Por lugares Que você nunca passou E você não erra o caminho Você vive coisas Que você nunca viveu Aí ele Continuou dizendo Ó Josué ordenou ao povo Santifiquem-se Pois amanhã O senhor Fará Maravilhas Entre vocês E disse aos sacerdotes Levantem a arca Da aliança E passem a frente Do povo E eles levantaram E foram na frente O senhor disse A Josué Isso aqui eu quero Que você leia comigo Hoje Começarei A exaltá-lo A vista De todo Israel Para que saibam Que estarei com você Como estive com Moisés Ok Portanto você é quem dará A seguinte ordem Aos sacerdotes Que carregam A arca da aliança Quando chegarem Às margens Das águas Do Jordão Junto ao rio Eu paro aqui Novamente Quando nós falamos Santifiquem Aqui o Josué Falou ao povo Santifiquem Não tem Aquilo que mais Contamina a vida De uma pessoa É a incredulidade Quando a gente fala De incredulidade Às vezes a pessoa Ela se prende A uma A coisa Muito pequena Muito rasa Mas acontece Mas acontece Que tudo Que você faz Que é contrário A palavra De Deus O pecado Que você está Cometendo Acima de tudo É da incredulidade Porque você Está dizendo Eu não creio No que diz A palavra A palavra Diz que eu não Devo fazer isso Mas eu estou Fazendo do mesmo Jeito Então a incredulidade É toda vez Que você faz Uma coisa Que a palavra Condena Então a palavra Para eles Foi santifique-se Pois amanhã O senhor fará Maravilhas Como Deus Pode fazer Maravilhas Na vida De uma pessoa Que não decidiu Santificar Na vida De uma pessoa Que ainda alimenta Incredulidade E dúvida Dentro dela Por mais Que ela recebe A palavra Ela nunca Mistura Com a fé Ela sempre Dá margem Para Pender Para a incredulidade Porque o diabo Ele não mudou Ele faz a mesma coisa E ele consegue Resultado Com muita gente Nunca vai mudar Sua vida Você nunca vai sair Do que está Como isso é impossível Não vai Você está vivendo Um bom momento O diabo Vem para você Logo naquele Momento Bom Pode observar Isso não vai durar Para sempre Quantas pessoas Que quando estão Vivendo um bom Momento Já perdem Permitem Que o diabo Arranque o brilho Da sua vitória Com esse pensamento E já começam E já começam a ficar Aflitas Eu já peguei um monte Desse jeito Porque o diabo Vem e diz Sabe essa vitória Isso não vai durar Para sempre Sabe essa alegria Que você está vivendo Isso não vai durar Para sempre Sem contar Aquela linha Diabólica Toda vez que vem Uma alegria Vem uma tristeza Também viu Às vezes a pessoa Já quebrar Essa linha Maligna Na mente Dela Porque Como imaginou Na sua alma Assim é A Bíblia diz Que o que eu temia Me aconteceu Então peraí Eu não vou Se a Bíblia já diz Que o que eu temia Me aconteceu Sai fora Eu não vou temer Isso aqui Em nome de Jesus Como imaginou Na sua alma Assim é Então sai fora Eu repreendo Isso em nome de Jesus Eu não vou temer Isso Eu não vou imaginar Isso Eu não aceito Isso Então as pessoas Elas Todo mundo Precisa ser mais Desesperto O diabo Te pega aí Isso não vai mudar Está quebrado o diabo Em nome de Jesus Isso não vai sair Da situação que está Está quebrado Em nome de Jesus Essa alegria Não vai durar Para sempre Está quebrado Em nome de Jesus Eu destruo Esse pensamento E essa atuação Diabólica No nome de Jesus Você tem que repreender Como Deus vai fazer Maravilhas Na vida de uma pessoa Que cede Já para Para a linha De pensamento Negativo Começa A alimentar Aqueles pensamentos Ela vai começar A ficar Perturbada A angústia Vai começar A pesar a alma Quantas pessoas Que às vezes Estão com a alma Pesada Estão numa Angústia Por nada Por que você está Angustiado? Não sei Estou preocupado Porque não sei Por que você está Angustiado? Repreenda isso Não deixe o diabo Tirar a sua alegria Outra coisa Que parece Que é uma coisa Eu repito sempre Mas parece que passa Das pessoas Quantas pessoas Que por mais Que a palavra Diz Para não alimentar A preocupação Porque isso Não vai adiantar Isso vai baixar Seu nível De energia Isso Nota Uma Incredulidade Mas a pessoa Continua cedendo A preocupação E quando ela Não preocupa O diabo Lança sobre ela A seta de preocupar Porque ela não Está preocupando Eu sei por que Até eu aprender Isso Toda vez Que eu me sentia Em paz Eu começava a falar Ai meu Deus Acho que não está certo Eu estar tão em paz Assim Olha como o diabo Faz com as pessoas Olha o que ele faz Se você está em paz Ele quer tirar a paz Porque você está em paz Se você está sem paz Ele quer que você Fique atormentado Ele quer te atormentar Para que você Fique quase louco Você está em paz Ele quer roubar A sua paz Porque você está em paz Como se você Não pudesse Ficar em paz Sabe a mentalidade Inclusive essa mentalidade Está dentro De ensinamentos Religiosos Infelizmente Em alguns Pusos do cristianismo Muitos cristãos Não vivem em paz Eu não entendo isso Deixo-vos A minha paz A paz A paz Que excede Todo o entendimento E tem gente Que se preocupa Quando está em paz É como se não pudesse Estar em paz Mas como eu estou em paz Eu vou estar em paz Se eu tenho um problema Você pode estar em paz Tendo milhões de problemas Você pode estar em paz Vivendo bem Com muitos problemas Quando você Foca na coisa certa Quando você Foca nas promessas Que Deus te fez Você fez a sua parte Eu orei Eu busquei Os passos Que Deus me mandou Dar Eu dei O que é possível Eu fiz O que é impossível É com Deus Então Eu não posso Fazer mais nada Se isso aqui Não aconteceu Eu estou orando Eu estou buscando Eu dei meus passos De fé Eu estou fazendo O que Deus espera De mim Eu tenho que confiar Que Ele vai fazer A parte dele No momento Na hora Da forma Que Ele Julgar melhor Que Ele sabe Que é melhor Para mim Então Eu vou manter Mais Eu vou confiar Vem um diagnóstico Médico Contrário Eu não deixo Aquilo entrar Chega uma notícia Ruim Eu não deixo Aquilo entrar Espera aí Eu estou esperando Por Deus Eu estou confiando Em Deus Então se alguma Coisa Não chegou Naquele momento Eu estou dando Eu tenho que ser Para analisar o seguinte Eu estou crendo Eu estou dando Os passos de fé Eu estou recebendo A direção Deus Deus me deu Essa direção Eu estou fazendo Então Eu vou manter A minha paz E vou seguir Em frente Muitas pessoas Não conseguem Ela não consegue Sentar E viver Aquele momento Relaxar Descansar A cabeça dela Ela está sempre Sobressaltada Temendo Alguma coisa Preocupada Com alguma coisa E se ela não Estiver Preocupada Ela fica Preocupada Porque não está Preocupando Ela está Em paz Ela começa A ficar Preocupada Porque ela está Em paz Demais Acontece que o diabo Cria um meio De trazer De trazer Alguém Para poder Tentar Tirar A paz Quantas vezes Você está Numa boa Alguém Você está Numa boa Você está Caminhando Vou lá Que maravilha Coisa boa Isso aqui Estou vivendo O meu momento Aqui Alguém vem E lança Uma pitada Para te Envenenar Uma colocação Quer te Confrontar Em alguma coisa Que não tem Sentido Quer Quer te Te perturbar Quer E você tem Que ser esperto Você tem Que ser esperto Porque Quando o diabo Vê que você está Bem Ele não quer Você bem Ele quer Você duvidando Ele quer Você sem Paz Ele quer Você Com medo Com medo Ele quer Você sempre Com medo Esse é o Trabalho Do diabo Ele adora Ver as pessoas Com medo Com medo Com medo E as vezes Ele usa pessoas Para isso Para tentar Levantar o passado Para botar medo Perturbação Para tentar Perturbar No presente O que você está É O seu momento Ah não sei Ah não sei o que Para tentar Envenenar E te preocupar Em relação Ao seu futuro Peraí Eu estou com Deus Eu ando Com Deus Eu tenho Que ter boas Expectativas E esperar o melhor Porque Deus Tem feito Boas promessas Para mim Eu estou Com Deus E eu não vou Deixar isso Acontecer É isso que tem Que estar Dentro de você Sempre Peraí Diabo Isso aqui Está tirando A minha paz Não vem de Deus Essa colocação Roubou a minha paz Então não é de Deus Essa situação Tirou a minha alegria Então isso aí Não é de Deus É Isso que Chegou até mim Me perturbou Então isso não vem de Deus Isso aí não vem de Deus Então eu não quero Não veio de Deus Eu não quero Está roubando a minha paz Não quero Está querendo arrancar A minha alegria Não quero Está me perturbando Isso não vem de Deus Porque Deus Não traz perturbação A palavra de Deus Quando ela vem Para te corrigir Ela pode vir dura E te corrigir Ela não vai tirar A sua paz Muito pelo contrário Porque ela vem Ela te corrige Mas ela te dá Condições de mudar Entendeu O que eu estou dizendo Então a palavra de Deus Nunca vem Para te causar Perturbação Quando algo Causa perturbação Não veio de Deus Porque Deus Não perturba ninguém E quem faz isso É o capeta Você tem que ter isso Com inteligência Dominado O seu entendimento Tem que dominar O seu entendimento Espera aí Isso aqui Roubou a minha paz Não veio de Deus Não veio de Deus É porque você Às vezes O diabo Ele usa daqueles meios Para tentar Tentar mostrar Você viu O que você fez Aí Porque É isso aí Não sei o que Espera aí É porque Você viu O que você fez Não sei o que Espera aí Você pode ter errado Você tem seus preços A pagar Na vida Só que é diferente Esse pagamento De preço Do ímpio Que está longe de Deus E daquele que anda Com Deus Você vai sendo ensinado Com o amor de Deus Aquilo que você tem Que você tiver que passar Deus vai te ajudar E ele te dirige De que maneira passar Como fazer Ele vai te dando As vitórias Ele vai te dando Livramentos naquilo Ele não te deixa Passar sozinho Ele não deixa A palavra Ela vem Para te ensinar Te corrigir Mas ela não rouba Sua paz Muito pelo contrário Ela te educa Te ensina Até porque Nós estamos falando De pai De pai Não de carrasco Deus é nosso pai Quem tem filho Sabe muito bem Que muitas vezes Dói até a correção E a Bíblia diz Que ele ama Ele corrige Que ele ama Então toda vez Que nós somos corrigidos É uma prova de amor Da parte de Deus Então o que nós Temos que entender É que as coisas De Deus Não roubam A nossa paz E aquilo que estiver Roubando A sua paz Então não vem De Deus E você não pode Aceitar Porque se não Vem de Deus Não é bom E eu não vou aceitar O diabo não vai fazer Isso com a minha vida Isso tem que ser Uma decisão tomada Diabo Você não vai fazer Isso com a minha vida Você tem que ter Seus momentos de oração Você tem que ter Seus momentos de oração Mas você tem que ter Seus momentos O momento que você dorme O momento que você tem O seu lazer O momento que você está Aqui na igreja Mas depois você sai Tem o seu momento Quando você vai sentar Para almoçar Você vai sentar Para ver a sua TV A sua TV Como quando você Senta aqui Para ouvir o culto Acabou Desliga o celular Faz isso Faz aquilo Coisa Concentra a mente Aqui Porque esse É o seu momento Você vai vivê-lo Vai viver Sem deixar que nada Roube a sua atenção A sua paz Quando você sentar Para comer É a mesma coisa Quando você sentar Para assistir A sua TV É a mesma coisa É o meu momento Se você não está Vendo nada Que contamina O teu espírito Está tudo bem Você sai Para dar um passeio É o seu momento Não vou deixar Que o diabo Roube a minha A minha paz E assim Nós vamos Construindo uma vida Equilibrada E uma vida Abençoada De todas as maneiras Porque muitos Vivem uma vida Descontrolada Ele não sabe Viver cada momento Ele permite Que o diabo Perturbe a cabeça Dele Com todo tipo De impureza De incredulidade Deus não pode Fazer maravilhas Na vida De uma pessoa Que vive Na incredulidade No medo Perturbada Oprimida Deus não pode Essas coisas Precisam ser Arrancadas Da pessoa E isso tudo É decisão É atitude Quando você Para e diz assim Peraí O que eu estou pensando Não, não Isso não vem de Deus Não Porque isso aí Está roubando A minha paz Peraí O que eu estou sentindo Aqui Não, não, não Isso aqui não vem De Deus Não Está roubando A minha paz Não vem de Deus Não aceito isso aqui Para a minha vida Não Deus tem me prometido É vitória Eu tenho esperada Por Deus Não estou esperando Pelo homem E assim O seu relacionamento Com Deus Só vai Melhorar Só vai crescer E a sua vida Vai prosperar Aí o Josué Que eu pedi Para você Ler comigo Deus disse Para ele Hoje Começarei A exaltá-lo Diante de todo Israel Tem coisa na vida Que às vezes Deus já nos colocou Lá Deus já colocou Diante de nós Deus já colocou Nas nossas mãos Deus já nos colocou À frente Mas chega o momento De Deus começar A nos exaltar Naquela posição E algumas pessoas Desistem Antes de Deus Exaltá-las Naquela posição Compreendeu Deus já tinha Colocado Josué lá Ele já tinha Sido colocado À frente Do povo Para liderar O povo Ele já tinha Sido Só que Apenas aqui Deus já tinha Feito promessas A ele Mas aqui Deus diz Hoje Começarei A exaltá-lo Deus Se você Vê no capítulo 1 Deus fazendo As promessas A ele Deus dando A ele Conselhos Garantindo Que seria Com ele Mas aqui Deus disse Hoje eu começo A te exaltar Então quantas Vezes eu vi Deus Colocar pessoas No lugar Certo Mas porque Elas estavam Em guerras Problemas Ainda estavam Sofrendo situações Difíceis Às vezes Situações De humilhação Apertadas Elas desistem Mas se você Resiste Deus te colocou No lugar certo Resista Porque Deus Vai te exaltar Lá Deus vai te exaltar Às vezes Deus dá uma ideia Para a pessoa Deus coloca Ela num trabalho Deus Ela abre um negócio Algo acontece Deus A direciona Para algo Deus diz Olha eu tenho Isso com você Eu vou fazer Isso na sua vida E etc E chega o dia Que Deus diz Hoje eu começo A te exaltar E eu creio Que é o que Deus Está dizendo Para você Se alguma coisa Parece que Não está funcionando Mas se Deus Te colocou Nessa direção Hoje ele começa A te exaltar Certamente Ele vem te fazendo Promessas Ele vem fazendo Promessas De que vai fazer Eu vou fazer Na sua vida E etc E tal E parece que as coisas Ficam paradas Mas chega naquele Momento Em que Deus diz Hoje começarei A exaltá-lo Diante de todo Israel E chega mesmo Às vezes a gente Está num lugar E a gente fica lá Naquele lugar Muito tempo E é uma luta É uma batalha Isso na vida Gente Você abre um negócio Deus te chama Para fazer a obra Você começa A fazer algo Para Deus E às vezes A urra Não vem No outro dia Não vem No mês No próximo mês Mas você vai Plantando Ali Eu estou à frente Eu estou à frente Hoje Agora hoje Hoje eu começo A exaltá-lo Ele já estava Ele já era líder De Israel Ele já estava Liderando No lugar De Moisés Mas Deus Tinha feito Promessas Mas até então Deus não tinha dito Como foi dito aqui Hoje 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 Eu começo A exaltá-lo Hoje Eu começo A exaltá-lo Esse E começou mesmo Porque o que Deus Falou Que ia fazer Naquele dia Deus começou A fazer Na vida Do Josué E o povo Ver Que Deus Era com Josué E Deus Era antes Disso Só que Deus ia mostrar Para todo mundo Que ele era Através Do cumprimento Da palavra Dele Ele já Deus já tinha Colocado Ele Dentre tantos Deus escolheu Ele Só que Só que Deus disse Hoje Eu começo A exaltá-lo No primeiro Capítulo Deus tinha Feito Várias Promessas Como você Vem recebendo Promessas De Deus E talvez Deus já Te colocou A frente De Israel Deus já Te colocou Na posição Deus já Te colocou No lugar Mas aí Chega O momento Que Deus Diz Hoje Eu começo A te exaltar Por isso Você não Pode Desistir Você não Pode Recuar Você não Pode Sair Da posição Do lugar Que Deus Eu penso O Josué O senhor O senhor Falou Comigo Até agora O povo O povo Tem o Moisés Porque com o Moisés O senhor fez tantas coisas Aqui comigo Eu estou à frente Mas nada De algo a mais Aconteceu E tal Porque às vezes Deus Nos coloca Ali E às vezes Parece Que realmente Parece Não Às vezes A gente sabe Que no mundo espiritual Não está parado Mas parece Que no mundo físico Está A gente sabe Que no mundo espiritual Nada para Mas no mundo físico Parece que está Ô senhor Isso não vai evoluir Cadê as coisas Isso você tem Que calar Na posição Se Deus Te colocou lá Você tem Que resistir Porque ele Te fez Promessas Deus faz As promessas Aí chega o momento Que Deus Como Deus já tinha Dirigido Que seria o Josué Aí chegou o momento Em que Josué Sumiu E aí chegou o momento Em que Deus O exaltou Então As coisas Vão acontecendo Às vezes Não é assim Não é mesmo O senhor falou Que ele seria O sucessor Aí o Moisés Parte Aí ele assume Deus faz Promessas E agora Chega o dia De Deus Exaltá-lo Hoje eu vou Te exaltar Diante de todo Israel E isso tem Que entrar Dentro de você Você aprender Porque talvez Deus venha Falar Você vai suceder O Moisés Isso vai acontecer Na sua vida Você vai assumir Uma posição Aí Aí demora Agora pronto Moisés foi Eu assumo E aí senhor Calma Que eu vou fazer Eu vou te exaltar Diante do Israel Aí chega a hora De Deus te exaltar Na posição Em que você Foi colocado E assim Porque às vezes A gente está Numa posição Que a gente sabe Que Deus nos colocou Num lugar Que Deus nos colocou Mas nós queremos Nós sabemos Que falta mais Nós queremos A conclusão Daquilo Que é Deus Fazer aquilo Se desenvolver Aquilo andar Que é a honra É onde vem a honra Na vida da gente E é você Passando as etapas Vencendo Os processos Sem sair do lugar Sem desistir Aprendendo com as situações Dando condições Para Deus Cumprir o que Ele prometeu Não desistindo De forma nenhuma Deus Nos dá Uma direção Porque os sonhos Que Ele coloca Que a gente tem Ele colocou Dentro de nós E a Bíblia diz Que Ele Faz tanto Está tanto No querer Como no realizar Tanto no querer O desejar Aquilo Vem de Deus Como a realização Daquilo Vem de Deus Ele não só Nos motiva A sonhar Como Ele nos dá Condições Para realizar Não só Ele coloca O sonho Dentro de nós Como Ele nos Impulsiona A ir Em busca Desse sonho E da realização Dele Aí aqui Então Josué Disse aos israelitas Venham ouvir As palavras Do Senhor O seu Deus Assim saberão Que o Deus Vivo Ouvindo a palavra Olha como é que você vai saber Que o Deus vivo Está no meio Na sua vida É ouvindo a palavra Então diz Venham ouvir As palavras Do Senhor O seu Deus Assim saberão Que o Deus vivo Está no meio De vocês E que certamente Expulsará De diante De vocês Os cananeus Os hititas Os eveus Os ferezeus Os girgazeus Os amorreus Os jebuzeus Vejam a arca Da aliança Do Senhor Do soberano De toda a terra Atravessará O Jordão A frente De vocês Isso aqui Quem não tem Os seus Ferezeus Gigazeus Eveus Hititas Cananeus Todos nós temos Alguns já venceram Os cananeus Os hititas Os eveus Mas ainda faltam Os ferezeus Ainda faltam Os girgazeus Ainda faltam Os amorreus Ainda faltam Os jebuzeus Alguns já venceu Mais que isso Alguns Já Já Venceram Tantos Outros Ainda tem Um pouco mais Mas a palavra Essa É que Todos esses Esses problemas Essas situações Que 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 representam Esses Esses povos Que estavam lá Na terra Que não é porque Eles estavam lá Que Deus Não mandou Eles atravessarem Deus mandou Eles irem Possuir Entrar na terra Mesmo Com todos Esses povos Lá Com todas Essas pessoas Morando lá Que já Estavam Estabelecidas Lá Deus mandou Eles irem Porque o senhor Disse Eu vou Expulsá-los Eu vou Tirá-los De lá Às vezes Quando você Chega Para viver Os seus sonhos Você já está Vivendo os seus sonhos Você está na terra Você está de cara Com o Ferezeu Com o Jebuzeu Com o Girgazeu Com o Itita Com o Eveu Com o Cananeu Você está de cara Mas peraí O senhor mandou Atravessar Ele ainda está aqui Na terra Você está de cara Com ele Mas qual foi a promessa? Entra Toma posse Porque eu vou Expulsá-los Daí Entra Você tem que ir Vencendo Muitas vezes Deus deixa E é necessário Eu estou Na minha terra Eu estou Já vivendo O meu sonho Mas ainda Falta Coisas Para si Para a conclusão Disso Eu tenho que vencer Algumas etapas Algumas batalhas Algumas situações Que representam Estão aqui Representam O Girgazeu O Eveu O Ferezeu O Amorreu O Jebuseu O Cananeu O Itita E aí eu vou vencendo Aqui eu venci o Cananeu Mas ainda tem o Itita Ainda tem o Eveu Agora já venci também Mas ainda tem o Jebuseu Mas do mesmo jeito Que eu venci o Cananeu Eu vou vencer o Jebuseu Da mesma maneira Que eu venci o Eveu Eu vou vencer o Itita Da mesma maneira Que eu venci aquela guerra Eu vou vencer essa aqui O mesmo Deus Que expulsou os Cananeus Vai expulsar os Jebuseus também Ele vai E foi isso que o Senhor Falou Vocês vão saber Que o Senhor Está no meio de vocês Ele vai expulsar Ouça a palavra dele Ele vai expulsar Do meio de vocês O Cananeu O Eveu O Itita O Jebuseu O Jergazel E assim vai Ele vai expulsar Deus sempre expulsa Deus sempre tira Da nossa vida Ele não tira De uma vez Ele não tirou O Cananeu O Jergazel O Ferezeu O Eveu O Itita O Jebuseu O Amorreu O Cananeu Tudo de uma vez Ele foi tirando Porque é exatamente assim Cada vitória A gente aprende uma coisa Deus não pode mesmo Tirar todo mundo de uma vez Expulsar de uma vez Ele não pode Tem situação aqui Que ele deixou Para ensinar o povo Tem coisa que Deus Deixa um pouco mais Para nos ensinar Tem alguns Que o Senhor Segura um pouco mais Ele não expulsa já Demora um pouco mais Para expulsar Para nos ensinar Mas ele sempre Faz a obra completa Ele vai fazendo De acordo Com o projeto dele De vida Para nós De maneira que vai Nos favorecer Nos conduzir Ao crescimento Porque nós precisamos As guerras São importantes Se eu já venço De cara Todo mundo Eu vou me acomodar E são essas guerras Que me fazem Se aproximar de Deus Viver novos milagres Mais vitórias Experimentar a glória De Deus Dia após dia E isso é maravilhoso Amém Agora escolham No doze Doze Israelitas Um de cada tribo Quando os sacerdotes Que carregam A arca do Senhor O soberano De toda a terra Puserem os pés No Jordão A correnteza Será represada E as águas Formarão uma muralha Quando pois O povo Desmondou O acampamento Para atravessar O Jordão Os sacerdotes Que carregavam A arca da aliança Foram adiante O Jordão Transborda Então ele estava Nessa fase Em que ambas As margens Na época da colheita Transborda Na época da colheita Assim Que os sacerdotes Que carregavam A arca da aliança Chegaram ao Jordão Os seus pés Diga comigo Os seus pés Tocaram as águas Diga Foram molhados Ok A correnteza Que descia Parou de correr E formou uma muralha A grande distância Perto de uma cidade Chamada Adã Nas proximidades Aretã E as águas Que desciam Para o mar Da Arabá O mar salgado Escoaram Totalmente E assim O povo Atravessou o rio Em frente De Jericó Os sacerdotes Que carregavam A arca Da aliança Do senhor Ficaram parados Em terra Seca No meio Do Jordão Enquanto Todo Israel Passava Até que toda A nação O atravessou Pisando em terra Seca A direção A direção Foi dada E a primeira Coisa Que aconteceu Foi o passo De fé Os sacerdotes Com a arca Tiveram O Jordão Transbordando E eles Começaram A entrar E foi E foi Quando eles Entraram E foram Molhando Os pés Que O Jordão Que a correnteza Parou Que formou Os Foram formados Os paredões De água Não foi Antes De molhar Os pés Então Muitas Situações Na vida Da gente Se você Não tiver A ousadia De ir dando Seus passos De fé E entrando No Jordão Que está Transbordando Não para Aquilo não muda Aquilo não é Modificado Aquele milagre Não acontece Porque É necessário Essa atitude Às vezes Nós precisamos No momento Em que o Jordão Está transbordando E entrando Está transbordando Meu Deus Mas e aí A palavra dele Veio Vai entrando Vai molhando Os pés Vai molhando Os pés Enquanto Você não Molha Os pés Não para De correr Aquela água A coisa Não muda Então Os passos De fé Para quem Quer viver Sonhos São fundamentais É necessário É essencial Que você Porque às vezes As pessoas dizem assim O esperar por Deus Todo mundo Não todo mundo Mas muita gente Tem a ideia Que é uma atitude Passiva Acomodada Mas esse esperar por Deus Não tem nada De passivo E acomodado Quando eu digo Esperar por Deus É que eu não desisti Eu sou o prisioneiro Da esperança Eu não desisti Eu me recuso A desistir De esperar por Deus Eu vou continuar esperando Mas não vou esperar Num cantinho parado Sem fazer nada Eu vou continuar Agindo a minha fé Buscando Dando os passos De fé Insistindo Alimentando Meu sonho Prosseguindo Naquela direção Eu tenho que continuar O Jordão Está transbordando Como é que eu entro Começa a molhar os pés Começa Você vai Você vai Forçando Espiritualmente As coisas A acontecerem Começa a molhar os pés E olha o que é impressionante O Jordão Transbordando A água para de correr A terra não seca De um momento para o outro Aquilo é barro puro Só que a obra de Deus Em tudo Ela é perfeita Quando eles começaram A atravessar o Jordão Que estava transbordando Começaram a molhar os pés As águas pararam E impressionantemente A terra secou também Deus fez tudo Perfeito A Bíblia diz Que não só os sacerdotes Ficaram ali Parados No meio do Jordão Com aquelas A correnteza parou de correr Os paredões se formaram A terra seca Eles estavam em terra seca Como toda a nação Atravessou em terra seca Então não tinha barro Não tinha aquilo Que normalmente acontece Porque isso é milagre Porque os passos de fé Nos levam Nos conduzem a milagres Você não vai viver milagres Se você não ousar O arriscar O ousar Mesmo que a situação Imponha medo Você tem que aprender A dar os passos de fé Quando você olha o Jordão A água correndo E transbordando É um rio Você fala Meu Deus Como é que eu vou entrar nisso aí? É só você visualizar Pega aí um rio Onde você já foi Aquela água Correndo A correnteza Transbordando Muita água Na época da cheia E você vai entrando Você fala Meu Deus Como eu faço isso? Mas foi a direção Quando eles começaram A molhar os pés A água parou de correr E a terra secou Eles viveram um milagre E o povo atravessou E possuiu a terra Então Deus Tem te motivado Sem dúvida nenhuma A sonhar A alimentar seus sonhos A prosseguir para esses sonhos A encarar os desafios A molhar os pés A ir entrando no Jordão Que está na época da cheia A encarar O que for necessário Porque é dessa maneira Que Deus opera o milagre Foi molhando os pés Que Deus operou o milagre No Jordão Porque isso é fé, gente Porque você olha Para o Jordão Transbordando Se você for olhar Para a sua coragem Você não tem coragem Eu que não sei nada Eu fico olhando Está transbordando Como é que o meu pai do céu Já chegou aqui Eu já estou tonta Então é fé As coisas Elas dão medo Quando você tem um desafio Diante de você Aquilo pode causar um medo Um frio na boca do estômago Mas você tem Que ousar Não Deus está me mandando Eu vou dar esse passo de fé Deus está me dirigindo E se Deus está me dirigindo Eu vou dar o passo de fé É porque Ele vai me honrar E Ele sempre honra Ele sempre honra Deus sempre nos honra A água parou De correr Como foi no mar vermelho É Quando eles molharam os pés E a terra não ficou barrenta Aquilo aqui não virou barro Secou Deus fez a obra perfeita Porque Deus faz com perfeição Deus trabalha nos detalhes Quando a gente tem A coragem De agir A nossa fé É agindo A fé Que a gente vive Experiências Poderosas Como essa Quando Deus deu a direção Ao Josué E Ele deu aquela direção Ao povo E mandou E o povo creu E agiram A fé Eles experimentaram Aquele milagre Você não vai viver O poder de Deus Se você não der Passos de fé Nunca esqueça disso Passos de fé São fundamentais É necessário Nós precisamos Passos de fé O Jordão não A correnteza Não para de correr Se a gente não começar A molhar os pés E o barro Deus cuida dos detalhes A água parou de correr A terra secou E todo mundo Passou em terra seca Deus sempre se preocupou Com um detalhe Com cada detalhe Ele não deixou passar E Deus não deixa passar Na vida daquele Que anda por fé Aquele que dá Os passos De fé E muitas vezes Você olha Como é que eu vou atravessar Como é que eu vou passar Deus não podia ter criado Outro Não É pisando O Jordão Foi bem na época Em que o Jordão Estava transbordando E tinha que atravessar O Jordão Não tinha uma estradinha Mais fácil Não tinha Não tinha que atravessar O Jordão Então as vezes A gente quer O senhor não tem Aí um Que a gente não precisa Disso Fica mais fácil Não precisa desse trabalho Todo Deus não Você vai passar Na época É o seguinte Preparei para você É especial É de fé mesmo Meu filho O Jordão está transbordando Você começa a molhar o pé E vai que o milagre Vai acontecer Pois é exatamente assim As vezes você não tem como Você quer um outro meio Um meio Que seja mais fácil Deus não deixa É o Jordão Na época da cheia E você tem que atravessar É o Jordão É o rio E para ele Para as águas Se abrirem Para formar Paredões Precisa Dar os passos De fé Você precisa começar A molhar o pé Quando você começa A molhar o seu pé A entrar A investir naquilo As águas Se dividem A correnteza Para de correr A terra seca Misteriosamente E você passa Em terra seca Deixa isso entrar Eu espero De verdade Em nome de Jesus Que você esteja Tomando Decisões Na sua vida Deus nos chamou Para andar em vitória Agora Depende de você Do seu comportamento De fé Do seu comportamento Na vida Da sua maneira De conduzir A sua vida A sua vida Com Deus E você tem que Compreender isso Você recebe A palavra Desafios Os eveus Continuam lá Os hititas Continuam Cananeus Quando você sair Tem lá Tem Mas a Bíblia A palavra Já garantiu Que você vai Que o senhor Vai expulsar Se algum Ainda não Foi expulso Vai ser Tem situações Lá para enfrentar Ainda tem Mas a promessa É que ele vai Expulsar O Jordão Para possuir Para entrar na terra Tem que atravessar O Jordão Tem Mas você é capaz De atravessar É isso que você tem Que ter na sua cabeça Você pode atravessar Você pode Enfrentar isso Você pode Você pode Dar esses passos De fé Você pode Eles não foram Milhões Do que nós Se eles Enfrentaram Coisas E viveram Os milagres Deles Nós podemos Enfrentar Mais ainda E viver Nossos milagres O Deus Todo poderoso Que foi com eles Tem sido Conosco Se eles Enfrentaram E vencer Nós podemos Enfrentar E vencer Se o Jordão Abriu para eles Não só o Jordão Mar vermelho O Jordão O mar vermelho Da nossa vida O Jordão Da nossa vida Também Podem ser É Abertos E a terra Também Seca Para a gente Passar Tudo que nós Temos que manter O nosso olhar Como eu comecei Nessa palavra Focado no nosso Alvo Sonhando Os nossos sonhos Alimentando Os nossos sonhos Não deixando Ninguém Nem nada Nenhuma força Maligna Desviar você Dos seus sonhos Matar os seus sonhos Desanimar você A gente não pode Ter preguiça De sonhar E de trabalhar Por nossos sonhos Não pode ter preguiça Não podemos Ser acomodados Passivos Diante das dificuldades Conformados Quando algo Não deu certo Nós não Podemos Você tem que Rejeitar isso É porque isso Me abateu Você tem que Aprender a não Se abater Porque tem um monte De situações Na vida Que você ainda Vai ter que enfrentar E se a cada uma Você se abater Você vai parar Sua vida Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam Eu avanço Para as que estão Adiante de mim Mas essa situação Tem poder De me matar De não só De me abater Mas você Pode vencer A situação Pode ter poder De te matar Mas escuta O que eu estou Dizendo Você pode Vencê-la Se você Está com Deus Você pode Vencer Qualquer Coisa Não há nada Que você não Possa vencer Superar Você pode É só você Decidir Focar na coisa Certa E continuar Dando seus Passos de fé Amém? Coloque-se em pé Por gentileza Com tudo Que representa Os seus sonhos No nome de Jesus Com isso Do seu coração Com seus olhos Fechados E o seu coração Ligado em Deus Rasga o seu coração Abra A sua mente Prepara o seu espírito Desliga do resto Foca em Deus E no que você sonha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esquece o resto Esquece o resto Vai trabalhando O que é preciso Dentro de você Vai se aproximando De Deus Se aproxima De Deus Se aproxima De Deus Com a força Da tua vida Novos sonhos Novas realizações Esperam por ti Novos planos Novas conquistas Esperam por nós Esperam por nós O olho não viu O ouvido não ouviu O que Deus preparou Para nós O que Deus preparou Para nós Família Pode sonhar Mãe Teu filho Vai voltar Pai Na mesa O pão Não vai faltar Não vai faltar Promessas Promessas Se cumprirão Bençãos Te seguirão E o que passou Passou O novo de Deus Chegou 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 O novo de Deus Família Pode sonhar Obrigado Jesus Mãe Teu filho Vai voltar Vai Na mesa O pão Não vai faltar Não vai faltar Promessas Se cumprirão Se cumprirão Bençãos Te seguirão Bençãos Te seguirão Se cumprirão Não abre os seus olhos Não abre os seus olhos Lembre-se Pois vocês nunca passaram por lá Você tem que ter isso no teu espírito Eu vou passar por lugares que eu nunca passei Eu cansei De passar pelo mesmo lugar Mas o Senhor me prometeu que eu vou passar por lugares que eu ainda não passei Eu vou passar por lugares que eu ainda não passei Eu vou viver o que eu ainda não vivi Vamos Começa aí Ó a fé Eu tenho que crer nisso Eu vou passar por onde eu ainda não passei Eu vou viver o que eu ainda não vivi Vocês nunca passaram por lá Isso é forte Isso é forte Deus Deus está dizendo isso pra você Olha Você vai passar por lugares que você ainda não passou Você vai passar por lugares que você ainda não passou Vocês nunca Não tire o olho da arca Porque vocês nunca passaram por lá Vocês não podem errar o caminho Você não conhece esse caminho Sou eu Eu que vou te levar Tem caminho que nós nunca passamos Nós não conhecemos E nós precisamos focar na arca Porque senão a gente perde a direção Nós precisamos olhar pra Deus Porque eu nunca passei por lá Eu não conheço esse caminho É caminho novo É caminho novo Eles iam passar por um novo caminho Era o novo do Senhor pra eles Levanta o teu espírito Você vai passar por lugares que nunca passou Você vai viver coisas que não viveu Resista Em nome de Jesus Deus Deus prometeu expulsar os jebuzeus Os ferezeus Os eveus Os entitas Os gigazeus Ele vai expulsar Hoje eu começo a te exaltar Josué Talvez você já está no lugar E está até passando pela cabeça de desistir Porque a honra ainda não veio Mas ela virá Ela virá Ela virá Vamos Levanta o espírito indireito Esse homem Não deixa o diabo te curvar Por nada Talvez você olhou pro Jordão Transbordando E deu medo Deus está dizendo Não tenha medo Eles puderam atravessar Você pode também É hora de você dizer Eu posso atravessar esse Jordão Eu posso atravessar As águas não me submergirão Eu posso atravessar esse Jordão As águas não me submergirão 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 Eu vou atravessar Eu posso atravessar esse Jordão Eu posso atravessar Deus vai secar o Jordão Para eu passar A terra vai ficar seca Deus vai cuidar dos detalhes vai profetizando Deus vai cuidar dos detalhes eu posso atravessar esse Jordão Deus vai secar para eu passar Deus vai expulsar os jebuzeus os gigazeus os jeveus, os cananeus os iditas, os jeveus Deus me prometeu expulsar hoje eu começo te exaltar, eu creio que Deus começa a me honrar a partir de hoje, eu creio que a honra vai fazer parte da minha vida a partir de hoje eu creio, vamos fale isso no mundo espiritual hoje Deus começa a me exaltar eu vou passar por lugares que eu não passei ainda você vai passar por onde você não passou, aleluia levanta o espírito Deus te faz promessas Deus libera promessas Deus libera vitórias aleluia hoje eu começo te exaltar você vai passar por lugares que ainda não passou nossa sinta a presença do Espírito Santo porque Deus está aqui eu posso sentir Deus a presença de Deus no nosso meio é muito forte é Deus confirmando cada palavra cada palavra cada palavra isso vai impactando a gente o nosso espírito estremece o nosso espírito estremece você vai passar por lugares que não passou aleluia é isso que você tem que falar não deixa o diabo te confundir levanta o teu espírito e diga eu passarei por lugares que nunca passei esse caminho eu não conheço é um caminho novo aleluia uau Deus de Israel aleluia aleluia e eu vou expulsar todos os eus da sua vida agora o Jordão está transbordando começa a entrar molhe os seus pés decida que a partir de hoje você vai começar a molhar os seus pés do Jordão aleluia não precisa ter medo é ousando que Deus vai te honrar é honrando é ousando que Deus vai te honrar não fica parado esperando alguma coisa acontecer do nada nós precisamos agir a fé nós precisamos agir a fé parado escondido em casa com medo da vida nada vai acontecer esperando algo do nada não é dando os passos de ver que o Jordão se abre toma iniciativa tem iniciativa atitude iniciativa atitude e não aceita não como resposta porque nem sempre no primeiro passo no Jordão as vezes a gente precisa já está molhando já está mais do que o pé já está na canela mas ele sempre se abre porque a palavra de Deus nos garantiu isso aleluia ele sempre se abre aleluia você pode não ter vencido antes mas com essa fé você vai vencer se as coisas podiam até não estar acontecendo antes mas vai acontecer é só você crer e não desistir crer 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 com toda a força da sua vida crer mas crer e eliminar as vozes contrárias as situações contrárias os olhares para coisas contrárias elimina creia em nome de Jesus olha para esse Jordão transbordando e comece a ver os seus pés molhando na água e ele se abrindo para você aleluia aleluia isso tem que acontecer dentro de você eu vou pedir que você como diz a Bíblia o desejo da nossa alma está gravado na memória de Deus então a Bíblia diz que como imaginou na sua alma assim é então eu quero que você forme direitinho todo o seu sonho na sua mente agora força talvez você não tenha nem o hábito de fazer isso e você a sua mente se dispersa fácil e você agora vai se concentrar e vai começar a trabalhar isso mesmo na sua vida concentração disciplina disciplina para pensar certo olha a imaginação visualiza na sua mente fabrica tudo coloca tudo na tua mente tudo que você trouxe você que a sua família é toda abençoada organizada no lugar sabe imagina todas as coisas todas as situações todas as situações desde aquela mesa bonita posta com toda a sua família em paz comendo a gente tem que imaginar todas as coisas belas todo mundo sentado naquele sofá maravilhoso com aquela televisão maravilhosa juntos unidos assistindo alguma coisa todos unidos você você vivendo a sua realização na sua vida sentimental você vivendo a sua realização na sua vida profissional se ocupando aquela sala tal da empresa que é impossível você subir para aquele andar e ocupar aquela sala mas você já se vê lá agora entendeu o seu nome lá se veja veja você lá é lá que você tem que se ver é o que você sonha você guiando o carro que talvez humanamente é impossível mas você deve ter se é isso que você quer você deve ter trazido a foto dele você vai você vai você vai viver isso aí hoje pode ser impossível mas você vai viver esse apartamento essa casa pode visualizar seja usado em ver o lugar que você quer morar a decoração sabe porque eu sei que um lugar bem decorado é gostoso você viver num lugar bem decorado bonitinho arrumadinho quem não quer isso pessoas normais querem viver num lugar limpo arrumado bem decorado agradável você receber bem as pessoas na sua casa visualiza visualiza isso você tem o direito disso você pode fazer isso não é pecado você pode por mais impossível visualiza visualiza imagina você vivendo tudo isso eu sei o que eu estou dizendo eu aprendi isso há muitos anos eu lembro de eu ainda nem ter o Fernando e eu me lembro de eu Deus de eu de eu pegar a palavra e Deus me me motivar a sonhar eu me lembro de uma vez que eu peguei a caixinha da promessa a batida com a minha vida com as coisas e saiu aquele versículo por isso que eu sou apaixonada por ele eu bem sei os pensamentos que penso de vós pensamentos de paz e não de mal pra vos dar o fim que esperais eu estava com as lágrimas caindo e o filho doente meu filho muito doente muita miséria muita dificuldade eu muito abatida não tinha roupa pra vestir não tinha comida direito e aquela e cheia de vontade de viver as coisas e uma distância tão grande delas e eu me lembro de pegar aquele versículo uau não há nada que eu desejei naquela época que eu já não tenha vivido nada 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 que eu tenha desejado com a força da minha vida que eu já não tenha vivido hoje eu sonho outras coisas mas tudo que eu sonhei tudo tudo eu falo tudo infinitamente mais tudo e ali eu não pra falar a verdade nem dinheiro às vezes pra um shampoo eu tinha sabe quando falta tudo sim uma dificuldade uma luta ia na raça pra igreja atravessava quando chovia virava um barro que eu tinha que atravessar um terreno abandonado pra sair do lado de lá e aquilo virava um barro mas eu agradeço que eu não desisti oh Deus eu pensei os pensamentos que penso de vós pensamentos de paz e não de mal pra vos dar o fim que é esperais quando saiu aquele versículo eu lembro de eu cair de joelho e chorar chorar e decidi que eu ia crer mas a dificuldade do momento eu tinha que ser muito forte pra não olhar a distância de tudo que eu queria mas foi acontecendo foi sonhando investindo sonhando vencendo vencendo uma etapa vencendo outra vencendo outra vencendo e tudo aconteceu e toda vez que eu realizava um sonho sempre tinha mais pra ser colocado no lugar porque isso sempre nos mantém vivos ativos em movimento e em vitória aleluia imagina tira o olhar do que você tem agora e coloca no que você quer mas não deixa de ser grato por tudo que Deus tem feito jamais porque cada situação difícil que nós vivemos é mais um testemunho pra mostrar a existência de Deus quando eu olho pra trás e eu vejo eu olho pro passado pra glorificar a Deus eu não vivo de passado eu olho pra ele pra glorificar a Deus e vejo que só Deus podia ter feito o que ele fez não só na minha vida mas na vida de tantas pessoas que eu conheci pregando o evangelho olha o que você quanto você caminhou mas Deus ainda quer que você caminhe mais porque você tem muito pra viver você vai passar por lugares que não passou ainda aleluia você tá com o seu sonho aí e você visualizou ele você imaginou levante ele ao céu e fala tá aqui senhor eu não tenho dúvida que a minha imaginação é curta é estreita pro que o senhor vai fazer na minha vida eu não tenho dúvida porque tá escrito que o senhor vai fazer infinitamente mais além do que eu penso ou sonho o senhor vai fazer infinitamente mais além do que eu eu penso do que eu penso do que eu peço o senhor vai fazer na minha vida eu não tenho dúvida disso e eu coloco diante do senhor agora meus sonhos meus desejos meus projetos e eu determino no mundo espiritual todos realizados para a glória do teu nome todos concretizados para a glória do teu nome todos em nome de Jesus tudo que eu sonho em nome de Jesus Cristo para a glória do teu nome eu tomo posse eu determino eu profetizo tudo realizado em nome de Jesus neste momento senhor eu quero junto com a igreja orar e determinar todos esses sonhos realizados desejos projetos tudo que foi colocado meu Deus no projeto dessa pessoa tudo que representa esse sonho nós determinamos realizados concretizados nós determinamos mudado concretizado nas mãos dela para a glória do teu nome tudo que ela trouxe e está colocado diante do Senhor nós determinamos nas mãos dessa pessoa para a glória do teu nome ela já está vivendo esta honra esse milagre para a glória do teu nome Deus de Israel nós ordenamos assim você deve estar com a sua família e se não tiver um obreiro vai ajudar você mas antes da gente fazer a oração da concordância entre todos faça entre a sua família porque vocês devem ter os sonhos juntos entrelaçados aí vocês devem ter os mesmos objetivos possivelmente então concorda entre você sua esposa seu marido o seu filho alguém que veio que está no mesmo propósito que você da família concorda que tudo que vocês trouxeram e nesse terceiro domingo da restauração dos sonhos o sonho da sua família já foi realizado o sonho da sua casa já foi realizado o sonho da sua família já foi concretizado dá a mão para o seu marido para a sua esposa para o seu irmão irmã e concorda que tudo que vocês projetaram tudo que vocês concordaram tudo que foi colocado nesses três domingos da restauração já foi realizado para a glória do teu nome do nome de Jesus ó Senhor nós estamos aqui com a nossa família nós estamos aqui juntos na mesma fé e nós concordamos com a nossa família salva com o nosso casamento abençoado nós concordamos com a nossa casa própria mobiliada com o nosso carro zero com o nosso emprego aumento salarial nós concordamos meu pai com a saúde da nossa família com a prosperidade dos nossos filhos com a saúde dos nossos filhos nós concordamos Senhor que a nossa família sempre será honrada diga isso que a sua família sempre será abençoada honrada salva liberta que a sua família nunca conhecerá derrota a nossa família nunca conhecerá uma derrota a nossa família jamais conhecerá uma derrota nossos filhos serão em tudo bem sucedidos a nossa família será honrada a prosperidade sempre fará parte da nossa vida em nome de Jesus a saúde mental emocional física e espiritual sempre vai fazer parte da nossa vida em nome de Jesus em nome de Jesus com as tuas mãos estendidas para aquela direção agora profetiza lá rua tal número tal bairro tal fulano cicrano beltrano eu profetizo vitória aí eu ordeno aquele imóvel pago e escriturado mobiliado eu não sei de que maneira meu carro compro pago eu determino agora eu trabalhando naquela empresa na rua tal número tal bairro tal meu salário determina o teu salário agora eu determino que naquele lugar eu já estou empregado e ganhando x em nome de Jesus eu ordeno um aumento salarial de tantos por cento naquele lugar em nome de Jesus o aumento das minhas vendas eu determino a meu meu filho lá abençoado a minha filha a minha família eu determino agora o Deus que é o Deus de perto e o Deus de longe eu ordeno a vitória lá agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo diga eu determino em nome de Jesus que esse milagre já foi materializado em nome de Jesus vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância agora entre toda a igreja lembre-se que o que você determina para o outro faz na vida do outro ordena na vida do outro vem primeiro para você então adeus de Israel neste momento senhor eu quero concordar com todas as realizações da vida do teu povo todos os sonhos materializados todos os sonhos tudo que foi projetado nesses domingos nós determinamos realizados os sonhos realizados os sonhos realizados as portas abertas milagres materializados nós concordamos com todos os sonhos da vida dessa pessoa nós concordamos com a restauração dos sonhos dela com a restauração da vida dela nós concordamos nós ligamos aqui na terra todos esses sonhos realizados para que sejam ligados do céu e nós desligamos aqui na terra tudo que era um embaraço um atrapalho para a realização desse sonho nós desligamos aqui agora para que seja desligado do céu em nome de Jesus e profetizamos que essa pessoa vai andar em vitória vai viver milagres nunca conhecerá uma derrota vai viver todos os sonhos dela todos os projetos dela vai desfrutar da glória do Senhor que tudo que ela tem colocado diante do Senhor ela vai desfrutar para a glória do teu nome em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém 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 amém